Avancar 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 9977 4564 Repetindo 30 90 48 52 99977 4561 E 99977 4564 Avancar Com ele Você só Tem a ganhar Valter É contigo Valeu business Vem pra cá Pra nossa copa Vem pra cá Pra nossa copa Porque Pra você Que está em casa e espera esse momento especial de participar através do nosso agora premiado. Temos aqui, ó, esse bolo aqui de chocolate com bombom. Tá com a cara de quem? Da pavuru. Deixa pra lá, esse menino não tem nem criatividade. Olha, você que adora, corta aqui pra um de novo, porque você que quer comer um bolo espetacular doce e torta, cada vez que seus alunos se supera mais ainda e manda cada bolo pra gente, que só a gente mesmo. Aqui tem um bolo de chocolate com sonho de valsa por cima e parece que já tem ganhador na linha. Já, tem gente na linha. Não diga alô, diga doce e torta. Atenção pra você de casa. Alô! Doce e torta? Êêêê! Vai estar aqui no Doce e Torta mesmo. Ele fala assim, doce e torta? Com dúvida, né? É daqui do Doce e Torta mesmo. Ficou perto de quase não levar. Eu falo com quem? Nathanael. Nathanael. Fala de onde, Nathanael? Fala de Deanópolis. Adrianópolis, um grande abraço a todos do Adrianópolis. Êêêê! Êêêê! É agora! Adiúlio agora, tá esperto, hein? Ganhou, cabra! Quase dança. É o delay. É o delay, é o delay. Fica no Adrianópolis aí o doce e torta. Gosta de bolo de chocolate, Nathanael? Muito. Demais. Vai comer todo esse bolo com a família? Quem tá em casa aí agora? Eu e minha irmã agora. Só vai comer vocês dois? Só eu, na verdade. Só ele, nem irmã? Fala com a produção, Nathanael. Obrigado pela participação. Fica na linha aí pra falar com a produção, tá bom? Obrigado a todos aí pela participação. Fotos do WhatsApp. Fotos do WhatsApp. E a gente vai encerrando mais essa edição do programa da comunidade. Uma boa tarde pra vocês. Muito uma boa tarde, com muitas fotos do WhatsApp. Você que participa conosco. Até amanhã. Um grande beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Você tem que me enganar de novo.